Música O História de um Brasileiro de hoje vai contar um pouco da trajetória do Alex Amaral, ator que mora há 16 anos em Madrid. Oi Alex, tudo bem? Conta pra gente como é que foi essa trajetória, como foi chegar em Madrid, como que foi sua instalação aqui no país, na Espanha? A minha chegada aqui foi já há 16 anos, em outras épocas, uma época bastante diferente da que estamos vivendo hoje. Hoje a gente já tem toda a classe de estrangeiros brasileiros, a comunidade brasileira está crescendo cada vez mais aqui, mas quando eu cheguei não tinha, tinham poucos brasileiros, pouca gente que vivia aqui, como eu, que cheguei também, mas era a gente que vinha fazer uma pós-graduação, fazer um doutorado, a gente que vinha fazer uma pesquisa sobre cultura espanhola, ou vinha trabalhar num trabalho específico aqui, e foi quando eu decidi vir e ficar aqui, morar aqui, e aí já passaram 16 anos disso. Quais foram as suas motivações para decidir mudar o Brasil, para vir morar aqui e tentar sua profissão, que é o mercado mais restrito? Sim, a Espanha foi um país que sempre me chamou muita atenção, desde criança, desde pequeno, no parecido cultural, eu acho que a Itália e a Espanha são bastante parecidas com o Brasil. E a gente sabe que no Brasil, todo adolescente sonha, se algum dia sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, eu sonho americano, e eu tinha o sonho de vir para a Espanha, e para mim foi um sonho realizado. Você já era ator no Brasil antes de vir para a Espanha? Sim, eu sempre trabalhei com isso, e aí, inclusive, eu acho que já, desde que eu comecei a andar, já comecei a atuar. E no Brasil, quando eu decidi estudar teatro, já com 16 anos de estudar teatro, isso custou, inclusive, brigas familiares, mas eu decidi, finquei o pé e decidi que eu queria ser. E como era para você lidar com essa dificuldade, com a família e poder exercer sua profissão? É difícil, muito difícil. No Brasil, passa com quase todos os atores, são poucas as famílias que apoiam um jovem que decide ser ator. E mesmo assim, o seu sonho falou mais alto. Sim, sim, sempre. E eu posso estar passando a maior dificuldade, mas eu vou estar lutando sempre para continuar essa profissão. No Brasil, você já atuava? Sim, sempre. Eu sempre trabalhei no Brasil. Que tipo de trabalho você fez lá? No Brasil, eu fiz muito teatro, sempre teatro. Eu terminei o meu curso de artes cênicas na Unicamp e já comecei a trabalhar. Já me lancei no mercado, já diretamente. Tive a sorte já de encontrar trabalho rápido. E eu também tive a sorte de trabalhar no Brasil com o Jean-Francesco Guarnieri, que é o responsável, que eu me chamo Alexandre. Por quê? Ele estava fazendo uma novela, justo, quando a minha mãe estava grávida de mim, fazendo uma novela, que ele chamava Alexandre. Em que momento foi, então, essa transição de você sair de lá e vir para cá? Qual foi a motivação principal? Qual foi... Você disse, não, meu sonho vai se realizar na Espanha. Olha, eu vi... Na primeira vez que eu vim para a Espanha, vim no ano 1992, com uma turnê de teatro com a Companhia Os Sátiros, de São Paulo. E a gente veio com um espetáculo que se chamava Saló Salomé. E a gente veio para Portugal e Espanha. E ficamos de turnê. Quando a turnê acabou, eu voltei ao Brasil. Mas eu já voltei com aquela ideia de algum dia eu poder vir morar aqui. E os primeiros passos, como foi quando você chegou? Você tinha documentação, você tinha trabalho? Como era? Estive dois anos ilegal, uma época bastante difícil. Não tenho vergonha de reconhecer. Passei por grandes dificuldades. Passei por coisas bastante duras, por exemplo, de ter que dormir na rua no inverno aqui no Madrid. Você começou trabalhando com o que, então, nesse momento, para se manter? E eu fazia teatro de rua. Que hoje em dia é muito fácil você passar pela rua e ver gente trabalhando na rua. Tanto que tem uma pareja de barro, que são brasileiros, que são maravilhosos o trabalho que eles fazem. E eles estão aí na rua trabalhando. Hoje é muito comum, mas na minha época não. Na minha época a polícia não deixava você ficar. Se a polícia viesse, se estivesse trabalhando, eles te paravam e mandavam você embora. E que tipo de atuação você fazia na rua? Olha, fiz várias coisas. Fiz desde teatro de bonecos, até até criando personagens, bom, criando, personagem criado, mas construindo em mim um personagem, como é o caso da Chapeuzinho Vermelho. Nossa, um homem de 1,92m fazendo a Chapeuzinho Vermelho. Isso era super engraçado. Você imagina na Porta do Sol, eu vestido de Chapeuzinho Vermelho, aquilo parava de gente ali. Era impressionante a quantidade de gente que parava para ver o espetáculo que eu fazia. que eu fazia um espetáculo assim... Sozinho. Sozinho.